Eu sou o Manuel Carvalho e este é o P24. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro na primeira reunião do resto das suas vidas. A nossa disponibilidade continua à mesma. Obviamente que isto não ajuda, um bom ambiente negocial não, não ajuda. Mas a nossa vontade e a nossa disponibilidade continua à mesma. Espero naturalmente que ela possa desembocar numa aproximação de posições, que seja passível de viabilizar o orçamento. Acho que isso é aquilo que não é o meu desejo. Acho que é o desejo de todos os portugueses. O primeiro-ministro e o principal líder da oposição sentam-se hoje à mesma mesa na reunião mais aguardada dos últimos tempos. O que o junta, bem se sabe, é a negociação sobre o Orçamento do Estado de 2025. Mas o que está em causa é muito mais do que números da inflação ou previsões da despesa e da receita do Estado. Se o orçamento não for viabilizado, o Presidente Marcelo já disse o que nos espera. Uma crise política. Se a dimensão dessa crise implica a admissão do governo ou a convocação de eleições antecipadas, ninguém sabe. Sabe-se, sim, que se o processo negocial que hoje começa a não levar a bom porto vem em instabilidade e ainda mais conflitualidade política. Se a relação entre o governo e o PS fosse previsível ou normal, há muito que a reunião de hoje já teria acontecido. Só que, em vez de procurarem ganhar espaço político pela negociação, governo e Partido Socialista preferiram conquistá-lo com ameaças ou trocas de impusações. Ainda assim, há ainda muito tempo para que se entendam. Até a votação na generalidade do Orçamento falta ainda um mês e para a votação final global faltam dois. O que é importante saber neste quadro é se, depois de tudo o que se passou, governo e o PS têm condições para aceitar cedências de parte a parte, como sempre acontece numa negociação. Ou se no seu íntimo, não preferirão arrastar o país para uma crise que os favoreça numa eventual eleição antecipada. Para responder a estas e outras interrogações, o P24 convidou Carlos Jalali. Carlos Jalali é cientista político, professor na Universidade de Aveiro e diretor do Programa de Doutoramento de Ciência Política na mesma universidade. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Carlos Jalali, bem-vindo ao P24. O que é que podemos esperar da reunião de hoje entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos? Eu creio que não vamos ter hoje a resolução desta questão que nasceu, na verdade, ainda antes das eleições legislativas, nasceu durante a campanha para as eleições legislativas, que é a questão da aprovação do Orçamento de Estado para 2025. Foi o tema que dominou a campanha, marcou o início da legislatura e tem-se prolongado. E há razões históricas que ajudam a explicar porque é que este Orçamento, em particular, está a ser mais difícil de aprovar, que vão para lá da aritmética parlamentar. A aritmética parlamentar é importante, obviamente. O Governo tem uma minoria parlamentar. Mas não é só esse o fator, creio eu, que está por trás desta dinâmica que vemos nesta legislatura em torno do Orçamento de Estado. E então, e quais são essas razões históricas que o levam a ter a sua opinião? Creio que há dois fatores aqui importantes. E um primeiro é o facto de ser a primeira vez em democracia que o Partido Socialista é confrontado com a posição de ser o partido que viabiliza ou não o Orçamento de Estado. Até agora o que temos tido, quando temos tido governos minoritários, são governos minoritários do Partido Socialista que, historicamente, até à geringonça, viam os seus Orçamentos serem aprovados ou pelo PSD, ou pelo CDS, ou ambos, através de abstenções ou votações a favor. Quando a direita tinha a maioria parlamentar, ou melhor, quando a direita estava no governo, tipicamente tinha a maioria parlamentar. Tinha ou o PSD sozinho com maioria absoluta, 87, 91, ou então o PSD com o CDS tinha essa maioria absoluta do Parlamento. E, portanto, a questão do PS viabilizar Orçamentos nunca se colocou verdadeiramente. A exceção parcial é a legislatura de 85, 87, mas aí o PRD desempenha o papel de viabilizar Orçamentos, portanto, o PS vota contra o Orçamento do Estado de 87, porque sabe que o PRD vai viabilizar, e a abstenção violenta de António José Seguro durante o período da geringonça foi uma abstenção simbólica, não fazia diferença em termos de ver um Orçamento ser aprovado ou não, e depois da crise política que daí poderia surgir. E, portanto, o PS, pela primeira vez na nossa democracia, é confrontado com esta situação em que é o partido que tem que decidir se vai viabilizar um Orçamento do Estado ou não, correndo o risco de gerar aqui uma crise política. Portanto, esse é um fator. E o segundo é a mudança nas dinâmicas de aprovação de Orçamento que mudam com a geringonça. Até 2015, os Orçamentos eram aprovados e votados a favor por três partidos, CDS, PSD, PS. Bloco e PCP votavam sempre contra todos os Orçamentos do Estado. Com a geringonça, a linha de divisão passou a ser entre esquerda e direita. Portanto, quando tivemos os governos minoritários do PS, eram os partidos à esquerda do PS a viabilizar o Orçamento, e a expectativa também se tornou uma expectativa de esquerda versus direita na aprovação de Orçamentos. Aliás, quando vemos o Orçamento do Estado que não foi aprovado, que levou às eleições antecipadas de 2022, Marcel coloca a tónica e a pressão do lado do Bloco e PCP, não de CDS e PSD, precisamente por esta mudança na forma como os Orçamentos do Estado foram aprovados. E, portanto, temos aqui esta tensão dupla. Por um lado, o PS é colocado nesta posição de decidir se viabiliza um Orçamento, mas, por outro lado, temos esta divisão esquerda-direita na aprovação de Orçamentos a partir de 2015, que torna mais difícil esse processo também para o Partido Socialista. E acho que esta tensão é relevante. E até que ponto essa tensão, ou o clima de crispação ao qual nós assistimos nos últimos meses, pode ser um obstáculo a um entendimento entre Luís Montenegro e Pedro Santos? Não ajuda, efetivamente. E creio que todos os principais atores políticos, por um lado, querem evitar uma crise política, ou pelo menos evitar serem percepcionados como os culpados de gerar uma crise política, mas, ao mesmo tempo, sabem que têm pressões internas e do seu eleitorado a cumprir. E aqui, isso é evidente, quer do lado de Pedro Santos, porque quer definir aquilo que é o rumo do Partido Socialista e do pedronismo dentro do Partido Socialista, depois deste longo período de governação e de liderança de António Costa. E, portanto, este é um momento importantíssimo para Pedro Santos e convém relembrar que a margem de vitória de Pedro Santos nas eleições diretas não foi confortável, mas não foi esmagadora. Exatamente, não foi esmagadora. E resultados eleitorais menos positivos em próximas eleições podem gerar pressões internas. PS e PS são partidos de poder e querem esse poder quanto antes. Dentro do PSD também, dentro do governo, aliás, mais concretamente, há esta ideia de que, bem, somos nós que somos governo e, portanto, nós é que temos que definir aquilo que é a estratégia política que se traduz nos orçamentos de Estado, fundamentalmente, em Portugal. Embora não tenha a maioria parlamentar suficiente para o garantir e sustentar. E, portanto, essa pressão existe. E depois há aqui um terceiro player, que, enfim, acho que ninguém espera que seja quem venha a viabilizar o orçamento, mas que também tem interesse em que não haja uma crise política, que é André Ventura e o Chega, simplesmente porque o Chega tem um grupo parlamentar com 50 deputados, está a receber 4 milhões, praticamente 4 milhões de euros de subvenções estatais graças à votação que obteve em 2024, e as sondagens não indicam que o Chega vá a melhorar esse score numa eleição antecipada. Eventualmente até ao contrário, não é? Eventualmente até ao contrário. E, portanto, com custos em termos de financiamento para o partido e destas subvenções estatais que o partido tem. E, portanto, nenhum partido aqui tem interesse em ter uma eleição antecipada, porque as sondagens também não mostram grande vantagem, mas também não quer ficar mal na fotografia, em termos de ser quem cede e essa cedência ficar mal, portanto, o seu eleitorado. Professor, há quem sugira que nas últimas semanas que Luís Mouto Negro e o PSD têm dado sinais cada vez mais evidentes de que desejam eleições antecipadas. Subscreve esta leitura? Eu creio que nenhum partido quer mostrar que quer essas eleições antecipadas, enfim, eu não... Mas acho que... Todos os partidos consideram isso, todos os partidos, o PSD, eventualmente, mais do que os outros, que pode ser beneficiado se se gerar uma crise política na qual não é visto como o responsável pela crise política, não é? Temos aqui o eco de 1987, onde há uma crise política inesperada, o PSD capitaliza e consegue a sua maioria absoluta com o Cavaco Silva. E, portanto, o eco da história aqui pode pesar e a ideia de que sabemos, as sondagens mostram isto, os portugueses não querem eleições antecipadas, mas se o PSD e o governo saírem de uma crise política, como sendo aqueles que não queriam a crise, mas ela surgiu, podem capitalizar a partir daí. Mas é uma jogada de alto risco, é uma jogada muito alto risco, num jogo onde, na verdade, todas as jogadas são de alto risco. Porque, por outro lado, também, o PSD ceder, em termos de política orçamental, tudo o que os seus potenciais parceiros de entendimento para um orçamento quiserem, também é um risco, até, a pensar em eleições futuras, em termos daquilo que é o seu programa, e ter uma crise política também é um enorme risco. E, portanto, acho que os próprios atores políticos estão a apalpar o terreno, porque é um terreno altamente incerto e com muito nevoeiro político à volta que não permite tornar claro qual o melhor rumo estratégico. Sim, e jogar, portanto, no meio do nevoeiro, um jogo de alto risco é sempre, enfim, pode ser perigoso ou até mesmo fatal. Mas no caso concreto do PS e do Pedro Nuno Santos, até que ponto, ou de que maneira, qual é o caminho que o líder do Partido Socialista tem para viabilizar o orçamento sem aparecer aos olhos dos militantes, socialistas, ou da esquerda, como uma muleta do governo? Isso também é um risco muito importante com o qual ele tem que lidar, não é? É um risco com o qual tem que lidar num contexto que é distinto de anteriores pelo surgimento do Chega. E acho que o Chega, o facto de haver essa força política antissistema e populista, altera aqui as contas. Já tivemos situações de novos líderes partidários viabilizarem o orçamento de Estado. Passos Coelho, viabilizou o PEC, pediu desculpa, viabilizou o orçamento de Estado para 2011. E depois, quando surgiu o PEC 4, tirou o tapete ao governo e o governo caiu e chegou às eleições. Teve críticas internas, mas nada que fosse suficiente para pôr em causa a sua liderança. E, sobretudo, naquele contexto, a sobrevivência do governo dependia de Pedro Passos Coelho. E, portanto, o timing era aquilo que o PSD quisesse daquele contexto. Neste quadro atual, o PS pode fazer isso, mas corre o risco de reforçar um discurso do Chega que é, vejam, estes dois partidos são a mesma coisa. Eles não são uma alternativa ou a outra. A verdadeira alternativa somos nós. É o Chega. E esse discurso é um discurso que é muito usado pelos partidos populistas, a Marine Le Pen é um bom exemplo disso e o descontentamento que se evidenciou nas eleições de 2024 sugere que esse tipo de discurso pode ter penetração. E, portanto, esse é o risco que Pedro Nuno Santos e o PS enfrentam no entendimento, não tanto de serem penalizados internamente dentro do seu partido, a força interna de Pedro Nuno Santos é suficiente para justificar uma viabilização, mas é sim pelo custo potencial eleitoral de ser visto uma boleta, não junto do seu eleitorado, mas junto do eleitorado mais amplo, que procura alternativas. Que é, está situado, evidentemente, à esquerda ou no centro-esquerda. Sim. Muito bem, professor Carlos Aladim, muito obrigado por ter vindo ao P24 com as suas explicações. Obrigado. O governo aprovou o aumento das subscrições de certificados de aforro de 50 para 100 mil euros. Mas não mexeu no limite máximo da taxa de juros que os certificados podem pagar, situada nos 2,5%. Ou seja, os tempos dourados de grandes prémios a quem mantivesse os certificados por longos períodos ou o limite máximo da taxa em 3,5% permanecem longe. Mas como se perspectiva uma redução continuada das taxas de juros na zona euro, os certificados, tal como estão, podem revelar-se bons instrumentos de poupança. É, como diria António Guterres, uma questão de se fazer as contas. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A zonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.